Muito bom dia, Sr. Presidente do Senado Amador, caro Pedro Segonho, caro Armando Vieira, gosto de vê-lo novamente nestas andanças, cumprimentar a vossa delegação. Passando pelas autarquias, nós percebemos bem o que vos traz aqui, agradeço essas preocupações, tomámos boa nota das vossas propostas, que certamente terão que ser trabalhadas, e partilhar aqui convosco essas ideias. Mas quem já esteve ligado às autarquias, com a experiência que nós tivemos, sabe bem do que vocês acabaram de falar, da verdadeira dificuldade que existe muitas vezes em poder fazer melhor. As autarquias têm tido um papel fundamental no auxílio das escolas, têm tido um papel em muitos locais deste país que marcam a diferença, fazem com que as escolas consigam efetivamente responder melhor em muitas áreas e isso é muito positivo. A questão que nos traz aqui, central da proximidade, é uma questão fundamental nesta matéria. Sem dúvida que as juntas de freguesia, as freguesias em si, pela proximidade que têm, conseguem responder em muitos casos melhor que os municípios e muito melhor que o Estado, e muito mais barato, essencialmente. E por isso nós temos que aproveitar essas matérias. É lógico que há questões que as freguesias podem não ter tanta facilidade em responder como os municípios e, como disse muito bem, isso depende também, em virtude da Lei 75, que não está tão clara como a chamada Lei de Lisboa, leva a que haja e existam muitas dificuldades ainda para ultrapassar e faz com que muitas câmaras municipais não deleguem na sua essência algumas atividades que, na verdade, podiam ser delegadas e podiam resolver os problemas com mais facilidade. Portanto, também estou consciente que a delegação de competências que vem na Lei 75 tem que ser muito bem afinada de futuro, terá que se aproximar do que foi feito aqui e a outra escala também, digamos, em Lisboa, porque a dimensão das freguesias de Lisboa em grande parte dos casos é maior do que o resto dos municípios do país e por isso respondem também de uma forma muito mais eficaz, nomeadamente no que se respeita às atividades de apoio às famílias, às atividades extracurriculadas, com a contratação de auxiliares, com respostas eficientes e eficazes, como têm efeito, das quais eu também dou os parabéns a todos os autarcas pelo trabalho que têm desempenhado, os autarcas das freguesias. Por isso mesmo, eu também vos pedia depois, com certeza, nos deixam chegar essas propostas porque têm que ser trabalhadas neste grupo de trabalho que tem sido coordenado pela nossa Presidente e que efetivamente são necessárias para chegarmos depois a uma proposta final de delegação de competências que sirva às escolas com mais eficiência, que gere mais qualidade e que responda também não só aos anseios dos senhores autarcas, mas também a quem está na escola, aos profissionais de educação. Por isso, mais uma vez, o meu obrigado, deixo-vos aqui esta disponibilidade para trabalharmos convosco da melhor maneira, considerando que este é um dos assuntos fundamentais a ser trabalhado, a ser trabalhado também entre a Assembleia da República e as várias associações, neste caso com a ANAF, com a NMP e com os profissionais de educação. Muito obrigado.